O diabo, ele vai te oferecer flores para levar a tua alma para o inferno, Deus, Jesus, ele vai te oferecer a cruz, mas para te levar para o céu, entendeu isso aqui? O diabo ele vai te oferecer um momento, ele vai te oferecer aquilo que é bonito, ele vai te oferecer aquilo que é legal, ele vai te oferecer aquilo que é bacana, com a intenção de levar você para o inferno. Jesus, ele vai te oferecer a cruz, a cruz é sacrificante, a cruz é dolorosa, só que ele oferece aquilo que é doloroso no momento para gerar em você uma vida na eternidade. Então o que é melhor? Você receber as flores do diabo ou você receber a cruz de Jesus? Eu acredito que a cruz seja melhor, porque por mais que haja o sacrifício de ser fiel até a morte, esse sacrifício vai me levar a eternidade. Já o diabo, ele está pouco preocupado com a minha eternidade, está pouco preocupado com a minha salvação. Na verdade, ele nem quer que eu seja salvo, então a intenção dele é me oferecer flores, ele vai dar para você tudo o que você quer no momento. Se você quiser dinheiro, ele vai te dar dinheiro, se você quiser fama, ele vai te dar fama, se você quiser carro, tudo o que você precisar, que a tua carne tem vontade de te dar, vontade de fazer, ele vai te dar com a intenção de tirar você do céu. A intenção dele é te levar para o inferno. Então o diabo, ele te oferece um momento para destruir a sua eternidade. E Jesus é totalmente ao contrário. Ele vai te oferecer a cruz, um momento de sacrifício maior, de repente um pouco mais doloroso. Mas a intenção da cruz é gerar frutos do Espírito dentro de mim. E através desses frutos, eu consegui alcançar o céu. Pensa bem qual proposta é melhor. Você quer flores ou você quer cruz?